Uma trágica liderança. Mato Grosso é o estado com a maior taxa de mortalidade por Covid no Brasil. E isso vem ocorrendo desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020. São 380 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. A informação é do Ministério da Saúde e em relação ao número de casos que são registrados, a posição também não é boa. O estado ocupa o quinto lugar no país. Em relação a Cuiabá, uma pesquisa que foi divulgada recentemente avaliou que a cidade teve o pior trabalho no combate à pandemia. Mas existem ainda coisas piores. Um plano de saúde lá de São Paulo, alvo da CPI da Covid, teria criado uma espécie de personal da morte. É isso mesmo. O doente até poderia ter condições de se recuperar. Mas o único objetivo era evitar um tratamento mais caro, recebendo, por exemplo, os cuidados numa UTI. Aí o que faziam? Enfiavam potentes sedativos, além de doses cavalares de morfina. O plano de saúde, adepto do tratamento precoce, que não tem eficácia reconhecida, negou a existência do que batizaram de personal da morte. A denúncia é de que usaram ainda nos pacientes remédios contra o câncer para combater o vírus da Covid. O que se investiga é se seres humanos não foram transformados em cobaias. E nessa pandemia, o que também causa muita indignação são os negacionistas, aqueles que pregam contra a vacina e defendem tratamento sem nenhuma comprovação. Como fez o presidente Jair Bolsonaro lá na Assembleia Geral da ONU, expondo o país ao ridículo. Com pizza na calçada e grande parte da nação envergonhada, porque ficou pertinho da sarjeta. Um vexame planetário.